A estévia, ela é originária da planta estévia ribaldiana, tem um poder adoçante de 300 vezes mais do que o açúcar, então quando você utilizar o estévia no lugar do açúcar, você vai reduzir a quantidade do adoçante adicionada, porque o seu poder de adoçar é muito elevado. Além disso, o estévia, ele não forma caramelo no seu bolo, então o seu bolo ele vai ficar com um aspecto mais branquinho, não vai ficar com uma superfície tão dourada quanto a que você obtém quando você utiliza o açúcar na receita, tudo bem? E outra desvantagem desse adoçante é que ele deixa um retrogosto nas receitas, então quando você substitui o açúcar por adoçante, se você não está acostumada com o adoçante, você vai sentir um retrogosto forte desse adoçante no bolo, então você precisa se acostumar com esse novo paladar para poder substituir o adoçante por açúcar e gostar do resultado obtido, que nem todas as pessoas gostam do resultado obtido com o adoçante por conta desse retrogosto que ele deixa nas preparações. Hoje nós temos mix de adoçantes nos quais são isoladas essas partículas, são isoladas essas partículas que deixam retrogosto e somente são utilizadas as partículas que adoçam. Então tem no mercado hoje alguns mix de adoçantes que não deixam retrogosto nas receitas. E aí E aí E aí E aí E aí